O tema das sociedades secretas e seu suposto poder oculto é um assunto que tem despertado interesse e especulação ao longo da história. A ideia de grupos secretos operando nos bastidores do poder e influenciando eventos mundiais é envolvente, mas é importante abordar esse tema com base em evidências sólidas e uma análise crítica. Existem várias sociedades secretas documentadas ao longo dos séculos, como os Illuminati, a maçonaria e a Skull and Bones. Essas organizações muitas vezes foram associadas a teorias conspiratórias, alegando que eles têm uma influência significativa nas esferas política, econômica e cultural. No entanto, é fundamental reconhecer que a maioria das sociedades secretas têm uma natureza mais ritualística, cultural ou fraternal, com objetivos específicos que não envolvem o controle global. Muitas vezes suas atividades são voltadas para a promoção de ideais filosóficos, caridade ou networking entre membros. As teorias conspiratórias que atribuem um poder oculto à sociedades secretas geralmente carecem de evidências concretas. Elas são baseadas em especulações, suposições infundadas e interpretações distorcidas de eventos históricos. É importante abordar essas teorias com uma análise crítica, examinando as fontes de informação e considerando diferentes perspectivas. É essencial lembrar que a transparência, a responsabilidade e o escrutínio público são fundamentais para manter a integridade das instituições e proteger a democracia. As sociedades secretas devem ser submetidas a um exame cuidadoso, assim como qualquer outra organização ou grupo de influência. Em conclusão, embora sociedades secretas existam e tenham desempenhado papéis em diferentes momentos históricos, a ideia de seu poder oculto e controle global carece de fundamentos sólidos. É fundamental abordar esse tema com base em evidências verificáveis e uma análise crítica. Devemos promover a transparência, a responsabilidade e a investigação fundamentada em fatos para compreender melhor a natureza e os objetivos dessas organizações. A disseminação de teorias conspiratórias infundadas pode minar a confiança na informação e na sociedade em geral, e é importante buscar uma abordagem fundamentada e equilibrada ao considerar esse tema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto